Oi gente, tudo bom? Esse vídeo aqui é uma edição especial, ele não estava na programação, mas eu vim comentar a decisão que foi anunciada pela Academia de Artes Cinematográficas nesta sexta-feira, 8 de abril. A academia se juntou e finalmente chegou um veredito sobre a situação de Will Smith. O ator está banido de eventos presenciais e onlines da academia durante 10 anos. E é importante frisar o online, porque a pandemia ensinou pra gente que tudo pode virar um grande evento virtual. Mas vamos explicar direitinho tudo isso daqui, eu vou trazer o contexto, toda a cronologia da situação pra gente entender os efeitos dessa decisão da academia. Bora lá? E é claro, antes da gente continuar, por favor, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Ainda mais num vídeo edição especial que nem esse. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dessa forma você vai ficar sabendo de todos os vídeos. Deixa um like aí também e aproveita e responde aí nos comentários. Você acha que foi justa a punição dada a Will Smith? Vamos entender o que isso tudo significa junto. Meu nome é Luiz Prisco e esse é mais um vídeo do canal. Bom, gente, como grande parte de vocês sabe, tem acompanhado esse debate há algum tempo, Will Smith, na cerimônia do Oscar, em 27 de março, saiu do lugar dele, foi até o palco e deu um tapa na cara do Chris Hawke, que fazia uma apresentação no palco da cerimônia. O Chris Hawke fez uma piada de mau gosto, bastante ofensiva, sobre a condição de alopécia que a mulher do Will Smith, a Jada Pickett Smith, tem. Ela tem e sofre com alopécia, por isso ela decidiu raspar definitivamente os cabelos e assumir o visual sem cabelos. Ele fez uma piada comparando com o filme da Demi Moore. O Will Smith e a Jada ficaram muito constrangidos com a situação, não gostaram da piada e o Will Smith teve essa reação. Ele foi até lá e deu um tapa no Chris Hawke. O meu objetivo aqui nesse vídeo não é analisar em si a situação, o tapa, nem nada. É trazer informações sobre essa decisão da Academia de Arte Cinematográfica. Eu já dei alguns pitacos sobre tudo isso no vídeo que eu vou deixar bem aqui, onde eu falo sobre empatia e como a gente pode compreender isso tudo. Mas não é o foco desse vídeo que eu tô gravando hoje. O foco desse vídeo aqui é falar sobre a punição. Pois bem, logo no dia 1º de abril, poucos dias depois da cerimônia, o Will Smith abriu mão, ele renunciou à sua posição na Academia. E a gente deixou claro também num vídeo que tá lá no Shorts, entra lá pra você conferir, o que isso significa. Quando o Will Smith renunciou à sua posição na Academia, significava que ele não era mais um membro votante. Ou seja, ele não fazia mais parte do júri que selecionava os premiados em categorias como melhor filme, melhor ator, melhor ator coadjuvante e assim por diante. Não tem a definição exata de qual era as categorias que o Will Smith votava, mas ele renunciou a essa posição. Mesmo ele tendo renunciado à sua posição na Academia, os integrantes da Academia resolveram fazer uma reunião que tava a princípio marcada pra 18 de abril. Foi antecipado em 10 dias, eles deram o resultado hoje em 8 de abril, falando que o Will Smith tava banido. A decisão da Academia, mesmo após a renúncia do Will Smith, foi bani-lo por 10 anos de todas as cerimônias. Então, a partir da data de hoje, 8 de abril de 2022, até 8 de abril de 2032, o Will Smith não poderá comparecer a nenhum evento presencial ou virtual da Academia. É claro que a gente sabe que isso pode ter mudanças, enfim, não é uma coisa tão estanque, mas é a decisão que foi tomada pela Academia e comunicada por meio de uma carta do CEO da Academia. CEO da Academia, que se chama Dawn Hudson. Enfim, o que isso significa, além do óbvio que é o banimento de Will Smith das cerimônias? Ele não vai poder estar presente. Muita gente tem especulado que ele iria perder a estatueta de melhor ator. Isso foi negado pela Academia. O Will Smith continua com o Oscar de melhor ator de 2022, por sua atuação em King Richard, criando campeãs. Ele não perdeu a premiação. Inclusive, não é prática que a Academia, mesmo oferecendo algum tipo de punição, retire a premiação. Isso a gente pode discutir depois, se é justo ou injusto, mas ele não vai perder. O Will Smith também não está proibido de concorrer ao Oscar. Veja bem, se ele fizer um filme, qualquer que seja, e ele receber a votação dos integrantes do júri, lembrando que ele não faz mais parte do júri, ele pode sim concorrer ao Oscar e, eventualmente, receber a premiação. Aí fica a pergunta, caso ele concorra e vença, por exemplo, ou esteja na disputa, ele estará na plateia? Não. Ele não poderá estar na plateia durante 10 anos. Mas poderá concorrer, enfim. Se ele vier a ganhar, ele não vai estar lá pra receber, vai poder mandar alguém, enfim. Uma situação bastante improvável, porque a gente precisa ser realista. Se ele está banido da cerimônia, é muito improvável que nesses 10 anos, mesmo ele fazendo ótimos trabalhos, que ele consiga ganhar. A gente sabe que o Oscar também tem ali um certo clube de exclusivos. Mas, enfim, isso aqui não é uma informação. Eu estou apenas trazendo uma opinião minha. Eu acho muito difícil que nesses 10 anos ele, de fato, concorra alguma coisa no Oscar. Mas, concretamente, ele pode. A possibilidade existe. O Will Smith pode concorrer a qualquer premiação, mesmo estando banido da sua presença nas cerimônias. Enfim, essas são as consequências práticas que tem. O Will Smith, então, pode concorrer, ele não perde o Oscar, mas ele não pode comparecer aos eventos da Academia. Lembrando que os eventos da Academia não são somente as cerimônias de premiação, né? Não é só aquela noite do Oscar. Tem as cerimônias que mostram os filmes que vão concorrer, tem exibições de filmes, tem reuniões, tem uma série de... uma agenda bem repleta de eventos durante o período que antecede e também o período que se segue a cerimônia do Oscar. E o Will Smith, infelizmente, não vai poder participar por conta da sua atitude. Eu só queria trazer aqui também mais uma informação. Esse vai ser um vídeo mais curto mesmo. É um vídeo rápido que eu estou trazendo aqui para colocar essas informações para vocês. Eu só queria trazer uma informação porque circulou muito na internet, né? Quando surgiu os boatos da perda da estatueta, ou mesmo quando veio a notícia da renúncia. E agora, com a informação de que a Academia baniu o Will Smith da presença por 10 anos, circulou muito na internet algumas informações de que ele seria o único, né? Algumas pessoas, inclusive, apontaram comparações com outros personagens da indústria cinematográfica que são extremamente polêmicos. Eu fiz um levantamento rápido aqui e já tem 5, pelo menos, pessoas expulsas da Academia. Veja, o Will Smith não foi expulso. Ele está suspenso. Ele está com uma... Ele ia falar banimento, mas eu não tenho certeza se essa palavra existe. Está com uma suspensão de 10 anos, né? Ele não foi expulso da Academia. Ele, de fato, já teve pessoas que foram expulsas. Eu acho vale citar 3 pessoas dessas, porque são casos importantes, e que todos foram muito impulsionados pelo movimento Me Too, quando as mulheres da indústria de Hollywood resolveram colocar a boca no trombone e falar sobre os casos constantes de assédio sexual e moral que elas sofriam dentro da indústria. Esses três nomes são Harvey Weinstein, que hoje está preso por diversas acusações de assédio sexual e assédio moral, mas antes de ser preso foi um dos produtores mais poderosos de Hollywood, fazendo diversos filmes e ganharem Oscar, trabalhando com grandes estrelas, entre elas algumas estrelas mulheres que depois denunciaram Harvey Weinstein por assédio sexual. Ele foi expulso da Academia em 2017. Em 2018, foi a vez do comediante Bill Cosby, que é um comediante muito famoso nos Estados Unidos e que também enfrenta uma série de acusações de assédio sexual e assédio moral, inclusive já sendo condenado por várias delas. Enfim, os relatos estão aí na internet. Eu posso deixar algumas referências aqui na descrição para vocês verem os casos que envolvem tanto Harvey Weinstein quanto o Bill Cosby. Outro grande nome da indústria, um nome muito famoso, que foi expulso foi Roman Polanski, também em 2018. O Polanski já enfrentava diversas acusações e também sentenças judiciais por ter se envolvido com uma menina menor de idade, uma menina que teria 13 anos. E o Roman Polanski, mesmo depois da condenação e mesmo das denúncias todas que foram averiguadas, ele continuou um bom tempo na academia, inclusive com situações esdrúxulas. Quando ele era indicado, ele não ia porque ele não podia entrar nos Estados Unidos por conta dessa, enfim, dessa sentença judicial que tornaria ele preso caso ele fosse para os Estados Unidos. Então ele está exilado na Polônia, ele fica lá para não ser preso nos Estados Unidos. Mas o Roman Polanski, somente em 2018, essas acusações vêm de muito antes, também tinha sido expulso da academia. Tem outros nomes, por exemplo, tem um caso que foi o caso do Casey Affleck, que em 2017 ganhou como melhor ator, sim, ele é irmão do Ben Affleck. Ele ganhou como melhor ator por Manchester, Ben Amar, inclusive uma situação constrangedora, a Brie Larson, que entregou o Oscar para ele e não aplaudiu. E a tradição da academia era que em 2018, no ano seguinte à sua premiação, ele fosse lá entregar o Oscar. E ele não foi, a academia achou de bom tom, ele não foi e tal. O Casey Affleck enfrenta acusações que estão sendo apuradas ainda de abuso sexual também. Essas acusações eu coloco assim porque elas ainda não foram confirmadas, então são acusações até o momento. O mesmo caso, por exemplo, pode acontecer com o Will Smith, né? Ele não vai entregar, né? Já que ele está banido, ele certamente não estará presente para entregar o Oscar de melhor ator em 2023. Outra coisa também que é importante a gente mencionar é que os impactos para o Will Smith, eles não são só esse banimento da academia, que fala, ah, ele está banido, mas ele pode continuar concorrendo, ele não encerra a questão. Porque as associações de produtores, de atores, os sindicatos lá nos Estados Unidos, que são muito fortes em fazer premiações, também estudam punições ao Will Smith, ainda não foram divulgadas, podem chegar a qualquer momento. Claro que a da academia, do Oscar, seria a principal, mas isso pode ainda gerar outras punições. E também a gente tem que enfatizar que existe a punição que vem por outro caminho, né? Que é o Will Smith acabar virando um párea na indústria, o que seria uma tremenda injustiça. Não só porque, aí é uma opinião, aqui eu não estou trazendo informação, não só porque ele é um grande ator, e de fato ele é um baita ator, um cara genial, tanto na comédia quanto no drama, como ele mostrou em King Richard, mas também porque a punição não pode ser tão desproporcional, assim, né? Claro que ele cometeu um ato equivocado, na minha avaliação, de ir lá e dar um tapa no Chris Hawk, que fez uma piada extremamente feliz, e assim, o Chris Hawk não está sendo punido pela piada, né? Que eu acho que também é uma discussão que deve ser feita aí nos próximos dias. Será que a ofensa também não é muito pesada? Então ele vai lá, faz uma piada completamente feliz, e o Will Smith tem uma reação que não é adequada, porque ele parte para a agressão que ele poderia resolver com palavras. Mas, enfim, eu não estou aqui para analisar isso e não cabe a mim. A questão é que o Will Smith está tendo projetos cancelados, ele já teve um projeto cancelado, ele ia fazer um thriller na Netflix, a Netflix já adiou esse projeto, aí não está exatamente cancelado, né? A Netflix fala que adiou para esperar a temperatura baixar, mas o fato é que o projeto que estava engatilhado não vai sair. Enfim, gente, são essas as informações sobre a exclusão, vamos colocar assim, nesse banimento temporário do Will Smith da Academia por 10 anos. Eu peço para você que viu esse vídeo até agora, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e responde nos comentários. Você achou justa a punição, o banimento de 10 anos do Will Smith da Academia? Aguardo a opinião de vocês, é isso aí pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.